Fala galera, eu sou o Fabiano Bronzeado, esse é o Kulele Lendo e hoje tem dica importante pra você que toca ou pretende aprender a tocar o Kulele, se liga aí. Pessoal, hoje é uma dica inicial, aparenta ser algo muito simples, mas isso vai ajudar sobremaneira pra você que pega digas pela internet, pra você que pega cifra pela internet. O vídeo de hoje vai ser super rápido, é sobre a nomenclatura dos dedos, tá? Assim como na partitura, a música popular traz vários outros simbolismos e outras linguagens, pra que a gente consiga identificar a que se refere aquela música, e isso abrange tanto a parte de ritmo, a partitura pra ritmo, a descrições de ritmo, a tablatura pra melodias, enfim, a cifras pras harmonias, e pra todas essas linguagens é importante que você saiba o que significa cada coisa, o que significa cada codificação, cada símbolo, cada nome que tá descrito. E hoje eu vou trazer pra vocês o mais básico possível, que é a nomenclatura dos dedos, tá? O Kulele com um instrumento de corda, se não todos, ou acredito que eu, quase todos, eles utilizam as duas mãos, a direita e a esquerda. Em muitas cifras, em muitas tablaturas até, você vai encontrar, por exemplo, a informação, a que corresponde o dedo da mão esquerda que você vai utilizar pra executar aquela nota ou aquele acorde, e também os da mão direita, tá? A mão direita, que é aquela mão que você utiliza pra fazer a parte rítmica ou batida ou dedilhado, A gente utiliza os dedos, as seguintes nomenclaturas, tá? P, pra polegar, I, pra indicador, M, pra dedo médio, A, pra dedo anelar, e CH, para dedo mindinho. Como é de origem espanhola, essa nomenclatura, então, TICITITO, TICITITO, enfim, que significa o dedo mindinho, é mindinho, menor, enfim, isso pra mão direita, que é a mão do dedilhado e a mão da execução, né? E a mão da montagem, que é a mão esquerda, a gente vai utilizar as seguintes nomenclaturas, que na verdade não é letra, mas é número, dedo 1, pro indicador, dedo 2, pro dedo médio, dedo 3, para o dedo anelar, e dedo 4, para o dedo mindinho. O dedo polegar da mão esquerda, ele é um dedo de apoio, tá? Geralmente a gente utiliza ele pra apoiar atrás do braço, pelo menos é assim que deve ser executado, tá? Então ele não ganha nomenclatura, porque ele não tem nenhuma outra função além dessa, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, foi simples, parece besteira, mas não é, se liga nesses conceitos, e fica ligado nos conteúdos do canal, beleza? Valeu!